olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras edson almeida mais uma vez aqui com uma filmagem pequeno registro para o canal experimentador do sertão hoje completa 21 dias e foram colocados 60 ovos de galinha e 20 ovos de guiné aqui na chocadeira e já tem algum tempinho que começaram a nascer as crianças aí olha só quem veio ao mundo os babies os pintinhos pelo que eu estou vendo aqui pela última ovoscopia que eu fiz dos 60 ovos teve um que estragou então ficou aí 59 né matemática estiver correta é aqui dentro tem dois três quatro em processo de nascimento aqui no chique fechar aqui para não achar muita temperatura e aqui ao lado eu fiz um pequeno chiqueirinho vamos dizer assim para colocar os novatos do sítio santa fé cuidado com a lâmpada aqui para não ficar muito aí os novos moradores aqui da garagem do sítio santa fé aqui eu já coloquei 16 se eu não estiver enganado se eu não perdi as contas já vai em 16 então 16 já nascidos com aqueles quatro que estão lá em processo ainda de secar a pena a pena terminar de nascer direitinho se apartar da casca vai para 20 20 de 59 então temos 30 ainda na expectativa pela ovoscopia que eu fiz é vai dar uma perda de metade não sei porque eu não tenho experiência mas ao colocar lá na luz a noite passada aguardando ver a questão a separar quem estava em processo de nascimento e quem não estava eu observei que mais ou menos a metade dos ovos não encheram mas vamos aguardar hoje ainda é uma quarta-feira então como eles podem adiantar dois dias eles podem atrasar dois dias eu vou aguardar mais dois dias para ver se nasce o restante dos que eu suspeito que não vai nascer e aí eu torna fazer um registro final para complementar esse pequeno registro e mais uma nova tentativa de experiência aqui né com ovos enxocadeira é como eu tinha 40 ovos de Guiné eu coloquei 20 aqui essa coluna de ovos aqui e coloquei 20 em uma galinha aqui da minha tia que chocou e aí a gente vai fazer o comparativo quantos ovos vão sair dos 20 da chocadeira e quantos vão sair dos 20 de lá da galinha depois também eu posso mencionar em um próximo vídeo beleza pessoal então vou esperar nascer mais alguns e torna fazer o registro e aí retorna pra gente se despedir aí com a o balanço final do nascimento dos pintos da chocadeira aqui no sítio santa fé no sistema agroflorestal também investindo em tecnologia essa chocadeira não é minha essa chocadeira é do evaristo que eu mando um abraço lá meu irmão lá do canal louco por roça por peixes e plantas e que cedeu a essa chocadeira pra gente eu fiz uma pequena experiência no outro vídeo aí com os ovos dos guiné e agora fiz uma mistura de ovo de guiné com ovo de galinha beleza então vamos aguardar aí os próximos nascimentos a gente fechar e concluir esse vídeo aqui e aguardado aí cerca de uns dois dias após o vigésimo primeiro dia nada de nascer mais pintos e aí a gente agora vai fazer o descarte desses ovos todos aqui no final das contas dos 60 ovos que foram colocados nasceram 20 20 pintinhos eu tinha mostrado eles aqui no chiqueirinho que a gente chama de chiqueirinho a lâmpada tá muito forte que eu botei uma segunda lâmpada que eu achei que tava muito pouca temperatura tá escondidinhos aí sendo que desses 20 é teve três que nasceram mais fraquinhos e aí infelizmente vieram morrer aí na chocadeira mesmo um dois deles né e aí no final das contas sobraram 17 entre mortos e feridos como diz a história sobraram 17 17 e aí eu encerro essa sequência com mais esse aprendizado aí cerca de um terço nasceu dois terços se perdeu avaliar agora o que foi que houve se foi problema na chocadeira se foi problema de falta de energia quando eu não estava por aqui se é problema nos ovos então mais um aprendizado pra gente aí eu vou retirar esses aqui que se estragaram vou deixar só os 20 de Guiné pra gente acompanhar o que vai acontecer tem 20 nessa chocadeira e 20 numa galinha então vamos ver quem vai dar o melhor resultado beleza pessoal? peço já desde já aí um joinha se inscreva no canal se ainda não é inscrito se é inscrito se inscreva ative o sininho pra receber as notificações compartilhe o canal Edson Meida finalizando mais esse vídeo com a experiência dos ovos na chocadeira de 60 saíram 20 e aí vamos para uma nova tentativa em breve um grande abraço fiquem com Deus